Ae É 47, aqui 46 about never forget that I can use it It's beautiful A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No último Armagedon, na cidade de Londrina, Paraná, a gente compareceu com 10 carros. No grupo dos administradores das vistas, teve várias apostas. E uma dessas apostas foi que, se um carro da área 47 entrasse para o top 10, o Cadu Moreira iria raspar a cabeça. Música Foi ganhando posições, subindo nas chaves, ganhou de um Astra, ganhou de um Gol 4x4, ganhou de um Fusca Amarelo, levou uma por W.O. A CIDADE NO BRASIL Placa CTH 73, 78, por gentileza. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL